Opa pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês novamente, Seraphine Games, e o jogo que eu vos trago hoje é Summoner's War, beleza? Bora lá. Esse jogo aqui é mobile, RPG, você consegue cuidar aqui de alguns monstros, mostrar aqui para vocês alguns dos que eu tenho. Esse é o Hotel Mars Despertado, Sigmarus, Haki, que é minha representante, Charlotte, Beladion, Veromos e alguns outros, beleza? Esse que é um jogo bem detalhado, é da ContiWars, para quem não conhece, uma empresa que fabrica bastante jogos mobile, praticamente quase todos no mesmo estilo. E a luta que eu quero mostrar para vocês hoje, pessoal, nada mais nada menos, eu vou colocar também no automático. É aqui nessa masmorra aqui, Portal de Outros Mundos, bora lá, sim. Portal de Outros Mundos aqui contra a Besta de Fogo, que é a que eu tiro mais dano. Se você joga Summoner's War, eu vou até te pedir uma dica, se você, até te pedir uma ajuda, se você sabe como passar essa besta, se me ajudar aí, se eu estou com os monstros certo. Eu coloco o Sigmarus de Líder, o Telmars, a Haki, a Charlotte, o Veromos e a Shazun. Eu fico em dúvida entre a Shazun e o Bela, o Belladion, porque às vezes um tira mais dano que o outro. Eu vou deixar o Belladion dessa vez. Vou colocar aqui. Bora lá, vou deixar automático, pessoal. Lembrando que isso aqui você também consegue deixar no automático, no modo manual, para você controlar as lutas. Vou colocar no automático aí, mas para você ver mesmo. Então, essa é a Besta de Fogo. E... Começou! Bora lá, bora lá, grupo! Se você ainda não me conhece, pessoal, sou o Seraphim Games. Se inscreve aí no canal se está gostando dos vídeos. Comenta se você está gostando também, pessoal, para eu trazer mais jogos mobile. Também fiz um vídeo do Injustice 2 e estou começando a fazer mais mobile agora para mostrar no canal também. Afinal de contas, Seraphim Games, os games não devem ser só aqueles de console, né? Vou mostrar também para quem gosta bastante de jogos de celular, os jogos que estão disponíveis. Lembrando que todos esses que eu mostro aqui, pessoal, são gratuitos, viu? Não é cobrado nada. Você só compra num jogo se você quiser mesmo, mas para baixar, para jogar, é gratuito. Agora que ela cair, vou acertar bastante dano aqui, ver se consegue chegar longe. Se você tem esse jogo aí, manda um convite para mim. Ah, lembrando que eu tenho uma guild, pessoal. Se você joga esse jogo e está sem guild, a guild é Dragon Force BR. D maiúsculo de Dragon, F maiúsculo de Force e BR maiúsculo, Dragon Force BR. A gente tem um grupo também de WhatsApp. Se você entrar na guild, você automaticamente também vai para o WhatsApp para a gente ficar conversando e sabendo como que funciona aí os ataques, as guerras em grupo. E aí, ó, morri. Vamos ver o dano máximo que eu tirei. 473, você ganha uma... Essas pecinhas aqui que ganha, essa que eu estou te mostrando, é para você despertar o... O homúnculos, que é aqui, ó, a criação. Vem aqui, esse é um dos monstros mais fortes do jogo. Pode ver que eu estou com 22. E de 500, viu? Por isso que eu peço, se você puder ajudar no de água, de vento, me ajuda aí para a gente poder fazer esse mob aqui e trazer para o canal. Beleza? E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o jogo. Para quem não conhece, é muito bom. Você tem aqui a batalha de grupos. Você pode ver que aqui eu tenho os meus amigos. E aqui, ó. Deixa aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Dragon Force BR. Se você é aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês a... A introdução do grupo. Venha se tornar um guerreiro da nossa Guild Farm. GVGs entre 8 e 8 e meia. E entre 8 horas da noite e 8 e meia. Fazendo o máximo 6 pontos. Priorizando sempre os HPs verdes. Regra dos 6 pontos, para quem já conhece o jogo, é mais 3, mais 2, mais 1. Mais 2, mais 2, mais 2. Mais 3, mais 3 e 0. E defesas fracas até sexta-feira à noite. É necessário entrar no grupo, pessoal? É por esse número aí, ó, pessoal. Manda um... Manda um oi aí, que a gente adiciona você no grupo. Beleza? Aqui estão os participantes do grupo. Se você é participante do grupo, manda um joinha aí. Já dá um like aí no vídeo, pessoal. Beleza? Forte abraço. Ficamos por aqui. E valeu e até mais. Fui! Seraphim Games. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu!